Vocês pediram muito pra eu adicionar os emblemas no Doors Butch Kawaii, galera. E finalmente essa atualização chegou no jogo, beleza? Agora a gente consegue mostrar quais emblemas a gente conseguiu conquistar dentro do jogo, beleza? E aqui estão todos os emblemas que tem dentro do jogo, inclusive o mais raro de todos, que é o emblema da sala de número 1000. Inclusive eu estou com uma pessoa aqui jogando no servidor, mano. Olha aqui, essa pessoa aqui que é o David, mano. Ele conseguiu chegar na sala de número 1000 e ele está com o emblema dele ativado aqui, o Room 1000, mano. E é o emblema colorido, porque esse com certeza é o emblema mais raro do jogo, tá? Existem dois emblemas raros dentro do jogo e são o Room 1000, né? Que é essa, o A1000 aqui, que é a sala 1000 do Doors Butch Kawaii. E também tem o You Went To The Floor Too, beleza? Que é esse daqui que você foi para o Floor 2, tá? Mas o único colorido que fica mais legal é o 1000, porque com certeza ele é o mais difícil de todos, tá? Ou aqui você foi para o Floor 2 e ele não é tão difícil assim. Já estou dando um spoiler aí para quem está assistindo o vídeo. Então quem quiser pegar aí, mano, o End Floor 2, é só descobrir alguns segredos aí. Eu não vou dar muito spoiler. Se vocês não tiverem conseguido completar esse desafio, deixa aí nos comentários que eu posso ir soltando algumas dicas para vocês, beleza? E nesse vídeo aqui, galera, eu quero tentar pegar o emblema do A60, porque ele é um emblema que já está no jogo há muito tempo e eu ainda não tenho ele, porque ele também é bem raro, beleza? E nesse vídeo a gente vai tentar então encontrar a entidade de A do A60, beleza? E aqui eu vou mostrar para vocês como que funciona, tá? Aqui vocês conseguem ativar os emblemas. Você clica nesse troféuzinho aqui, já vai abrir essa parte aqui dos emblemas e você consegue ativar qualquer emblema dentro do jogo, tá? Então eu posso colocar aqui o do Ice, porque eu já encontrei o Ice dentro do jogo, eu tenho o emblema dele. Eu posso colocar aqui. Eu posso colocar o do Rush aqui também, ó, muito legal. Posso colocar o Continue aqui, né, que a gente continuou tentando passar, tentando chegar na sala A1000, né, na Room 1000, aqui dentro do DoorsBudsKawaii. Tem o YouMated, que é basicamente a gente chegar na sala número 100. O Smile também, né, que é encontrar o Smile na sala de número 100 também, que é bem raro. Então, beleza, galera, esses aqui são os emblemas e a gente vai tentar ir para o emblema do A60, beleza? Então bora lá, mano, vamos ver quem que vai jogar aqui comigo, mano. Eu já vou entrar aqui com a galera, mano, eu vou vir aqui, ó, 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 a galera vai vir e let's go, mano. Eu vou tentar entrar, vamos ver quem que... Aê, mano, o David veio comigo, mano. O cara que conseguiu chegar na sala de número 1000 conseguiu entrar na mesma sala que eu. E agora é hora de você deixar o like e se inscrever no canal, beleza? Então deixa o like aí, se inscreve no canal para dar muita sorte para a gente encontrar o A60, galera, beleza? Vamos lá, bora, bora, galera, vamos lá, vamos tentar encontrar esse A60 aí, mano. A nossa missão é pelo menos tentar chegar na sala de número 100 ou encontrar o A60 antes, né, mano? Deixa eu apertar aqui, ó, bastante, mano, bora, bora, bora. Aperta bastante aí para ele vir, mano, quanto mais você aperta aqui, ó, mais aumenta a chance de vir o A60, mano. Então eu vou apertar um monte de vezes aqui, mano, let's go, bora. Vamos lá. Ah, muito importante, tá, galera? O emblema, ele não vai aparecer durante o jogo para não confundir as pessoas. Ele só aparece lá no lobby mesmo, beleza? E uma dica que eu vou dar para vocês aqui, mano, sempre venha com lockpick e lanterna, tá, mano? Isso aqui é muito importante. Inclusive, quero falar também com vocês sobre as entidades que vocês estão mandando, mano, nos comentários. Eu estou curtindo demais. Opa, piscou, peraí, deixa eu me esconder aqui, mano, para não ir de F, né, mano? Aproveitar que eu estou com a lanterna, eu quero tentar chegar com a lanterna na sala de número 100, mano. Inclusive, outra coisa também, eu quero fazer uma live com vocês, galera, se vocês quiserem, né, mano? A gente tentando pegar a sala de número, de número A1000, né, mano? A sala Aroom, né, mano? A Room 1000 aqui no Doors Butch Kawaii, mano. Vamos tentar, eu vou tentar fazer uma live com vocês. Opa, vai ter que descer lá embaixo, hein, mano? Bora lá, descer lá embaixo para tentar achar essa lanterna. Opa, 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 opa. Bora, bora, tira esses bichos aí, mano. Pelo amor de Deus, mano, cuidado com esses piscinhos aí, velho. Bora, vamos tentar encontrar aqui, mano. A gente tem que se separar aqui, galera. O importante é a gente se separar aqui, tá, mano? É legal a gente se separar para encontrar essa... Essa... Essa alavanca logo aqui, mano, para a gente poder ruxar rápido para a sala assim. Inclusive, quanto mais vezes você vai passando, galera... Ó, tá aqui, ó. Bora aí, puxou. Bora, David, let's go. Quanto mais vezes você vai passando, mais para frente, galera... Puxi, tinha um bicho em mim, eu nem vi, mano. Quanto mais você vai passando para frente, mais raro os monstros vão ficando, tá? Vai aparecendo os monstros mais raros. Então, ah, achei um monstro aqui. Então, quanto mais para frente você for, mais raro os monstros vão se tornando, tá? Vai aparecendo os monstros mais raros do jogo, beleza? Então, bora lá, tomando as sete... Ô, louco, mano. Já outra de novo. Ah, uma coisa legal de falar sobre essa sala aqui, galera... É que, não lembro quem, um inscrito deu uma ideia da gente conseguir colocar algum item que conseguisse abrir essa porta aí, tá, mano? Então, imagina que tenha um item que você consiga abrir esta porta aqui, ó, mano. Imagina que vai ter um item que você, em vez de... Mano, por exemplo, aqui tem um lockpick. O lockpick, ele vai abrir as portas que tem cadeado. E aí, sei lá, podia ter um pé de cabra ou uma tesoura para poder abrir essa porta aqui sem precisar descer lá embaixo. O que vocês acham? Diga aí nos comentários se vocês acham legal ou não também, né? Não sei. Vai que vocês gostam aí dessa ideia, deixa aí nos comentários, tá? Bora que já estamos na porta de número 9, galera. Let's go que hoje a gente vai encontrar, mano, o A60, mano. E eu não quero morrer, mano. Eu não posso morrer, galera. Let's go. Bora, bora, bora. Vamos, vamos, vem. Vem. Bora que vocês estão ficando para trás, mano. Vamos, 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 vamos. Vocês estão ficando muito para trás aí, velho. Ixi, eu dei glitch no David. Foi mal, deu. Foi mal, mano. A gente tem que ir para a porta número 13. A gente estava na 12. É importante a gente ir sempre também, mano. E agora, lembrando das portas que a gente passa, galera. Porque não sei se vocês se lembram agora. Tem um dupe aqui dentro do jogo. E, mano, ele está bem... Mano, apareceu um... Opa, opa. Olha o olho. Nossa. Quase fui de base, mano. Ó, não é aqui, galera. Não, é ali sim. Eu já achei que não era aqui, mano. A gente estava na 14. Beleza. Estamos na 15 já, mano. E eu acho que vai vir o A60 nessa partida, mano. Eu espero que venha o A60 nessa partida, mano. 16 e escondem, galera. Let's go. Bora, bora, bora. Se escondam. Para ninguém de F. Vou pegar esse, mano. Vou pegar o armário aqui. Bora, bora, bora. Passou. Boa, 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 boa. Vamos lá. Abre aqui. Achei a chave. Let's go, mano. A gente vai encontrar o A60, galera. Quem confia, digita 1. Quem não confia, digita. Kapa, Kepo, Kipo, Kopo, Kupo. Inclusive, nós estamos muito perto da atualização do Fred Shop, tá, galera? Eu sei que, mano, muita gente está perguntando aí se eu vou colocar o Fred Shop no jogo. Sim, galera. Vai ter, tá? Não vai se chamar Jeff Shop. Até porque, né, mano? Não tem como a gente colocar o mesmo nome para não tomar nenhum processinho aí do dono do Doors, né, mano? Eu não vou colocar todos os nomes iguais. Mano, já tem um monte de nome igual, né, velho? O cara daqui a pouco vai falar assim. Ei! Ei! Você está roubando todas as minhas ideias! E aí ele vai poder me processar, tá? Então, tomara que ele me processe. Então, por isso que não vai ser Jeff Shop, vai se chamar o Fred Shop. Beleza? 22, a gente tem que ir para o 23, mano. É para lá, para frente mesmo. Let's go, estamos indo bem, mano. 23, bora. Opa, piscou, piscou. Cuidado, cuidado, cuidado. Ai, mano. Ai, mano, eu vou abrir a próxima sala. Ai, eu não posso morrer. Ai, ai, eu vou de F. Ai, eu vou de F. Nossa senhora! Eu quase fui de F, galera. Mano, eu joguei muito agora, hein, mano? Meu Deus do céu. Inclusive, galera, se vocês tiverem ideias de novas ferramentas que eu posso adicionar aqui no jogo, deixa aí nos comentários. Olha quem a gente achou, mano. O Silence, ele é errado também, mano. Ele é bem raro, mano. Ó, 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 ó. Já vou abrir aqui, ó, para salvar a galera, para ninguém ir de F, mano. Estamos na 27, temos que ir para 28, tá? Ó, cuidado ali. Ali não, não vai ali, não vai ali, não vai ali, não vai ali. Porque ali é o dupe, mano. Cuidado. 29 já, hein, galera. Estamos fazendo speedrun. Ah, uma coisa que perguntaram, na verdade, que falaram, né? O que vocês acham de eu colocar, mano, um contador aqui no jogo para a gente ver quem faz o recorde da partida mais rápida, tá, mano? Para fazer, tipo, um recorde mundial. O que vocês acham, mano? Deixa aí nos comentários. Deixa eu ver aqui, ó. 32, let's go, mano. Vamos ver aqui. 32 para lá, para cá. 33, vamos para lá, então. Bora para lá, mano. 33 já está aqui. Deixa aí nos comentários se vocês acham legal a gente fazer isso, mano. Para a gente colocar meio que um recorde mundial de quem conseguiu passar até a sala 100 mais rápido, mano. Isso ia ser, mano, muito, muito, muito da hora, mano. Porque aí ia aumentar a competição de quem conseguiu zerar, mano. Mais rápido. Bora, 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 bora. Vamos, 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 vamos. Bora, 36, mano. 37, let's go, mano. Corre, corre, galera. Corre, 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 mano. 38 agora. Bora, bora, bora. Só ir para frente aqui, mano. 38. 39. Bora, mano. A gente tem que chegar na 42. Na 42 é a sala que o Siki para de correr atrás da gente, mano. Então, bora. Ó, não apareceu nenhuma Red Room dessa vez, hein, mano. Sempre aparece as Red Room e agora não está aparecendo. Menos mal, velho. Menos mal porque, quer dizer, menos mal não, né. Porque a Red Room é boa de aparecer, né, velho. A Red Room, quando ela aparece, ela dá, mano, cruz fixo para a gente. Mas sempre eu morro naquela parte de pular, né, mano. Dos raios lá, mano. Nossa, muito difícil aquela parte, galera. Bora, vamos, vamos, vamos. Que a gente está indo, mano, muito bem. Ninguém morreu. A gente vai chegar aos 4 vivos lá. Ó, eu queria muito, mano, o item agora de abrir ali, mano. Sei lá, talvez um pé de cabra. Talvez uma... Uma... Sei lá, mano. Um pé de cabra. Uma tesoura para cortar a grade ali, mano. Ia ser muito bom ter esse item agora, mano. Para a gente poder passar essa fase aqui rapidão. Como a gente está fazendo Speed Run, né, mano. Esses itens vão ajudar muito a gente a usar esses itens para poder ganhar tempo nas partidas que tem em Speed Run, velho. Isso ia ajudar demais, mano. Bora, vamos ver em qual sala a gente já está aqui, mano. 45. Ó, isso aqui foi muito bom, mano. Porque enquanto eu desci lá, o cara já veio aqui, mano. Já foi achando a chave, velho. Isso aqui foi genial, velho. A gente ganhou tempo. 47. Estamos quase chegando na porta 50. Ixi, olha lá, mano. Agora eu chego aqui, ó. Vamos usar aqui, ó. Vem, vem, vem. Bora, bora, bora. Vamos aqui, ó. Rapidão. Bora, let's go, let's go. 48, boa, boa. 49. Agora já vou usar de novo aqui, mano. Para não morrer com esse negócio na mão. Ficou sempre guardando e eu sempre morro. Hum, piscou, hein. Piscou. Já se esconde, mano. Vou descer e vou me esconder aqui embaixo, galera. Bora. Deixa passar o bichão. Passou. Pior que eu não vi se é Ambush ou se era o Rush. Opa, é o Ambush, é o Ambush, é o Ambush. Se esconde. Se esconde para ele não pegar a gente, mano. Olha, ele vai passar de novo. Passou. Agora a gente pode ir andando. Bora, 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 bora. Tem que passar de novo. A gente se esconde. Eu já abri ali, mano. Ai, 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 ai. Boa, boa, boa. Se esconde. Deixa ele passar mais uma vez. Boa. Agora eu saio. Vou me esconder aqui, ó. Agora tem que esperar ele passar mais uma vez, mano. Vai, vai, mais uma vez. Vai, 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 Ambush. Vai, vai, Ambush. Vai, Ambush. Pronto, não vai vir. Dá para a gente continuar. Mano, fizemos a verdadeira burla, hein, mano. Ó, se alguém estivesse vindo aqui, mano, dava para ter feito a burla. A gente já ia passar de fase e o Ambush não pega a gente na livraria, tá? Isso é muito bom, mano. Fazer, bora. Bato dos livros aqui, rapidão. Let's go. Opa, estou estando barulho aqui, mano. Boa. Ativei aqui mais um barulho. Aqui. Opa. Aí, boa, mano. Estou indo bem, mano. Estou indo bem, estou indo bem. Estou indo bem. Boa, 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 mano. Estamos fazendo o verdadeiro speedrun, mano. Deixa eu já ficar aqui perto, mano, para poder ativar. Ó, seis. Sete. Sai, 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 sai. Boa, boa, boa. Oito. Ai, mano, vai para lá. Nove. Boa. Falta só mais um. Boa. Dez, mano. Todos os livros foram ativos. GG, GG. Só ativar. Boa. Liberamos ali, mano. Agora é só a gente passar sem morrer do... Opa, ele está ali, está ali, está ali. Sai. Ai, ai, ai. Cuidado. 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 Boa, vai subir? Não, não, não. Foi para a direita. Vai, vai, vai. Vamos subir. Rápido, rápido. Ó, agora aqui iria aparecer o Fred Shop, tá, galera? É aqui que geralmente aparece o Fred Shop, tá? É aqui que vai aparecer na próxima atualização. Então, quando vocês passarem da livraria, já vai ter o Fred Shop aí para vocês, tá? Mano, e a gente está jogando... Opa, Silence de novo, mano. Bora, bora. Nossa, eu quase fui de base, mano. Quase fui de base, mano. Fui por muito pouco, galera. Fui por muito pouco, mano. Meu Deus do céu, mano. 52, mano. Estão indo muito bem, mano. E os quatro estão vivos. Que isso, mano? Os caras que estão jogando comigo aqui estão muito da hora, galera. Bom, uma coisa também, galera, que vocês pediram para eu colocar no jogo, que eu também estou pensando em colocar, é colocar desafios diferentes na porta de número 50. Não sempre ser a livraria, porque sempre ser a livraria está meio que chato, né, mano? Porque, mano... Meu coração... Eu quase morri do coração... Ai, mano. Red Moon. Será que a gente faz a Red Moon ou será que a gente continua, galera? Ai, mano. Eu estou com medo, mano. Nossa, mano. Ai, mano. Será que a gente vai... Mano, bora, bora. Vamos indo, mano. Vamos indo. Eu não posso, mano. Eu não posso morrer, galera. Nossa, o cara vai tomar dano ali. Cuidado, velho. Vamos embora, mano. Não, vamos embora. Ai, mano. A gente vai ter que achar. Ai, pera. Qual que é a sala? Ai, mano. Qual que era a sala que a gente estava agora, mano? Eu acho que é a 58, galera. Nossa, mano. Agora eu não sei. Nossa, mano. Agora eu acho que a gente vai de F, mano. Nossa, e agora, mano? Será que a 58 eu estou com medo de abrir ali e morrer, mano? Deixa eu fazer... Ai, o cara está fazendo as aqui já. Beleza. Eu não quero ir na que tem que pular, velho. Tomara que alguém já tenha feito. Pô, o cara já está fazendo aqui, mano. Deixa eu pegar. Mano, eu precisava muito de achar o... Nossa, eu achei a chave também, mano. E agora? Qual sala que será que é, mano? Meu Deus do céu, mano. Não achei nada. Não ajudei em nada nessa parte, mano. Galera, eu acho que é a 57, mano. Ou é a 58. Eu não sei, mano. E agora, mano? Vou perguntar para a galera. E agora? Qual sala? Eu não sei, mano. Eu não sei qual sala... Ixi, o cara tomou dano, velho. Cuidado aí, mano. Ai, mano. Qual sala? Calma. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu tentar fazer essa daqui, vai. Vou tentar fazer essa daqui porque o menino não está conseguindo, mano. Eu vou ajudar ele. Bora, bora, bora. Vai. Ó, é aqui. Todos esses. Beleza. Esse. Tá, beleza. Esse. 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 Esse e esse. Boa, boa, boa. Peguei a parte do crucifixo, mano. Let's go, mano. Tá, falta mais uma parte. Ai, mano. Falta essa parte aqui que é a pior, mano. Vai, David. Eu confio em você, mano. Ai, mano. Ele não foi, velho. Tá, beleza. Vamos por aqui, por aqui é melhor, mano. Porque é mais fácil. Bora. Vou tentar ir, galera. Será que eu vou conseguir, mano? Tô com medo, galera. Ai, meu Deus. Boa. 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 Agora vira de volta. Boa. Manda um pouquinho. Boa. Boa, mano. GG, velho. Sem tomar nenhum choque, mano. Ah, não. Já tinham pego essa parte, mano. E agora, mano? Acho que é a 58. Tá, 58 é a porta, mano. Bora. Falaram que é a 58, galera. Então eu vou na 58. Tomara que seja a 58, mano. Ai, ai. Ai, mano. Muito boa, mano. Valeu, David. Mano, salvou nós, mano. Por isso que o cara chegou, mano. Bora, bora, bora. Eu já vou, mano. Não vou nem esperar, mano. Bora, bora, bora. Peguei. Let's go. Let's go. Eu devia ter usado quando fosse um ambush, né, mano? Eu podia ter usado quando era o ambush. Mas beleza, né, mano? Não tem problema, mano. Vamos, vamos, vamos. 61. Ai, meu Deus. Achei que ia tomar dano agora, mano. Vem, vem, vem. Corre, galera. Vamos, vamos, vamos. Estamos na 62 já, velho. Que isso. Estamos indo muito bem, mano. Então, galera. Sobre aquela sala da... O desafio da sala 50, eu tô pensando em colocar... Ixi, mano. E agora, velho? Nossa, mano. Ai, meu Deus. Nossa, mano. Quase eu achei que ia de F agora, hein, mano. Achei que ia de F. Eu tô pensando em colocar... Opa! Usaram o crucifixo, mano. Boa, 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 mano. Mandaram bem. Eu tô pensando em colocar um outro desafio lá, mano. Talvez o desafio da... Jardim, mano. Acho que ia ficar muito da hora se tivesse o desafio do jardim na sala de número 50, mano. Deixem nos comentários o que vocês acham. Porém, eu tô pensando. Se vocês forem pro jardim, que seria, tipo, teoricamente um desafio diferente, né, mano? Eu acho que não teria a sala do Jeff depois. Porque a sala do Jeff só teria se vocês fossem pra... Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Nossa Senhora, mano. Eu tô com medo, mano. Eu tô com medo, eu tô com medo, mano. Ó, perguntaram se dá pra usar o crucifixo no figurine. Por enquanto, ainda não. Vou falar. Por enquanto, não. Ainda não dá, mano, pra usar o crucifixo no figurine, mano. 67. Mano, tamo quase chegando na 100, galera. Eu quero muito que o A90 apareça, mano. Ai, mano. O A90? Não, o A60, mano. O A90 não, mano. O A90 é o silence, né, velho? Não quero, mano. Bora. 69. 70 é... Ai, abre. Abre a próxima porta. Vai. Boa, 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 boa. Ai, meu Deus. Tem que ficar ligeiro. Pode aparecer o crucifixo. Passou. Boa. Vamos. 71, mano. Tamo indo muito bem, galera. Meu Deus do céu, mano. E nenhum dos caras que tá jogando comigo morreu. Então, voltando ao desafio da... Mano, toda vez eu falo e volto, né, mano? 72, mano. A gente tava na 72. Tem que ir pra 73, né, mano? Beleza. Tá aqui, cara. Deixa eu entrar aqui. Boa. Nossa, tamo indo muito bem, galera. Meu Deus do céu. Opa, não é nessa, hein? Vocês viram que o monstro não veio pra essa. Ou seja, ali é a dupe, mano. Então, é pra cá. Sorte que o monstro salvou a gente, mano. Bora. 73. Let's go, mano. Tamo indo muito bem, velho. Então, voltando ao assunto da... Da sala número 50. Deixa aí nos comentários qual seria o desafio legal pra fazer. Eu tô pensando em colocar o jardim. Talvez colocar o figurine no jardim. Eu acho que seria muito, muito, muito bacana. Beleza? Mas, talvez, fazer algum puzzle diferente dos livros, tá? Então, talvez, mano, ter que cortar alguma coisa. Ter que encontrar a... Ah, tem que encontrar, talvez, a... O cara já abriu, mano. Ai, deu glitch nele, mano. Nossa, deu glitch nele, mano. Abre, abre e se esconde. Mano, não posso morrer agora. Tomara que seja o A60, galera. Mano, eu só quero que seja... Ai, alguém foi de base, mano. O cara foi de base, mano. Eu não acredito que ele foi de base, mano. Não, mano. Ele foi de F, galera. Nossa, e agora nós estamos na 80. Mano, agora é o SIC, galera. Só correr do SIC. Let's go, mano. Nós estamos indo muito bem, mano. Bora, 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 bora. 81, mano. Corre, vai, 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 David. 81, 82, mano. Bora, bora. Só correr, mano. 82, 83, mano. A gente vai chegar na... Nossa, mano. Tomara que a gente encontre o A60, galera. Tomara que a gente encontre o A60, mano. Eu quero muito encontrar o A60, velho. 85, bora. 86, bora. Ai, meu Deus. 87. Cadê, 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 cadê? Bora, 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 bora. Bora, GG. GG, passamos. Mano, falta pouco, galera. 88. Bora, 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 bora. Mano, a gente tem que sempre prestar atenção nas salas agora. Mano, como tem o Dupe, galera. O Dupe é muito difícil, mano, da gente perceber quando é ele, mano. Porque ele sempre aparece e sempre, mano, sempre aparece e sempre pega a gente desprevenido, mano. E a gente ainda não morreu, hein, mano. Dava até pra gente tentar ir pra A90, mano. A90 não, pra A1000, né, mano. Tentar chegar na sala A1000, mano. Ia ser muito da hora, mano. Bora, 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 bora. Ai, meu Deus. Cuidado, cuidado. Tira o monstro. Nossa, tava em mim. Vocês viram que tava em mim? Eu quase fui de base, mano. Eu nem vi que tava em mim. Nossa, tava no cara. 93. Corre. 94, mano. Meu Deus do céu, galera. Tá tenso demais, mano. Bora, bora, bora. 95, mano. Nossa, não veio a sala da energia, hein, mano. Nossa, velho. É verdade. Não veio a sala da energia, mano. Ai, mano. Só porque eu falei veio a... Ah, não, mano. Só porque eu falei veio a outra sala, velho. Bora, bora tentar achar aqui, mano. Cadê, cadê, cadê? Bora, cadê? Vamos ver se a gente acha aqui. Não. Tá. Opa, achei logo de prima, mano. GG, mano. Nossa, tomara que eles não me dê glitch. Não me dê glitch, mano. Por favor, espero voltar, mano. Não me dê glitch, por favor. Ufa, não me deram, mano. GG, GG, GG. Não me deram glitch, pelo menos, mano. Vamos ver qual sala a gente tá. 95. Oxi. Ai, não. Nossa, eu tô indo pro lugar errado. Nossa, quase eu mesmo me dei glitch, galera. Meu Deus do céu, mano. Quase eu mesmo me dei glitch, mano. 96, 97, um sonho, mano. Venha a 60, por favor, mano. Você tem que vir. Ai, não, mano. De novo. Bora, David. Ixi, já tem que achar a chave aqui, mano. Deixa eu ver se eu vou achando a chave enquanto eles vão lá abrir, mano. Eu acho que a chave tá lá. Ai, achei. Boa, boa, boa. Ixi, o menino também achou, mano. Boa, boa, boa. Vai, David. Acha aí, mano. Acha aí pra nós, mano. Por favor, velho. Deixa eu tentar ajudar ele aqui, galera. Vamos ver se eu acho pra cá. Ai, achei. Meu Deus, mano. Eu tô muito pró, galera. Meu Deus do céu. Bora, David. Vem, 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 mano. Vamos, mano. Eu tô indo muito bem, galera. Vamos chegar na sala sem ter morrido nem uma vez, galera. Meu Deus do céu, mano. Olha, tá incrível, mano. Bora, bora, bora. Aí, só porque eu falei que ela não veio, mano. Agora é só ficar tentando... Aí, várias combinações até dar certo, galera. Depois que deu certo, é GG. Bora. A gente vai passar da sala número 100, mano. Let's go. Let's go. Bora, bora, bora. Vamos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha o smile aí, galera. Vamos passar, mano. Vamos passar. Ai, meu Deus. Será que a gente vai conseguir passar, mano? Eu tô, mano, muito ansioso, mano. Let's go. Let's go. Bora, 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 bora. Vai, 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 vai. Abre aí, abre aí, vai. Abriu. Vai sair os dois figures. Os figures do canal do Lima Mosca, como diz ele, mano. Porque são as cores do canal do Lima Mosca. Olha o azul e o verde. Olha que bonitinho, mano. É os figures. Será que o smile é o Lima Mosca? Meu Deus do céu, mano. Agora tudo faz sentido, galera. Ele é o grande vilão, mano. Ah, uma coisa que também falaram pra gente, galera, é pra eu arrumar aqui, ó. Porque aqui tá aparecendo botão 3, botão 4, né? As imagenzinhas ali embaixo, ó. Aqui, ó. No negociozinho aqui, ó. Então tão pedindo pra eu arrumar, tá? Isso aí eu vou arrumar depois e eu vou deixar certinho, tá? Vou deixar bonitinho. Oxi! 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 O que que aconteceu com esse bicho aqui, mano? Eu que não vou ficar aqui perto, mano. Que vai que ele sai dali, mano. Meu Deus do céu, mano. O bichão tá, mano, todo trouxa ali, mano. Meu Deus do céu, mano. Bora, bora, bora. Vamos ver, mano. Tomara que eu também não... Opa, tem um aqui, mano. Tem um aqui nessa sala aqui, galera. Tem um aqui dentro dessa sala. Eu escutei o barulhinho. Vamos ver se aqui tem alguma coisa. Aqui não tem. Bora, 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 mano. Opa, achei mais um. Opa, já achei mais outro. Boa, já tô com quase todos os botões, mano. Tô com quatro botões, galera. Let's go, ó. Tem um aqui. A dica, a dica tá aqui. Boa, boa, boa. Achei a dica. Ai, meu Deus. Cuidado. Cuidado pra morrer. Cuidado pra não morrer. Cuidado pra não morrer. Ai, meu Deus do céu, mano. Falta só mais um. Deixa eu perguntar. Vocês acharam um botão? Vamos ver. Se eles acharam um botão, já era. A gente tá com todos já, mano. Se eles acharam, GG. Se eles acharam, GG. Boa. Vem, 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 vem. Então vem. GG, GG. Já tá tudo aqui, mano. Bora, vamos colocar todos. Vamos ver a dica como que é. Tá. Ligado, ligado, desligado. Tá, beleza. Então é desligado, ligado, desligado e ligado. Boa. GG, mano. GG, 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 GG. Olha, meu boneco ali, que invisível, mano. Olha que da hora. Bora, bora. Agora é só, mano, correr, galera. Correr, mano. Agora é correr, galera. Let's go, mano. Let's go. Ai, meu Deus. Saiu os lima mosca tudo, mano. Sai. Olha os lima mosca aí, galera. Meu Deus do céu, mano. É só a gente correr. Ai, meu Deus. Isso aqui tá bugado. Cuidado, cuidado, cuidado. Bora, bora. Vamos, vamos, vamos. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Bora, 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 bora. Ai, meu Deus. Tem um indo pra lá. Vamos, 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 vamos. Corre. Cadê o David, mano? Pra onde o David foi? David, vem pra cá, David. Cadê o David? Meu Deus, mano. David, cadê ele? Cadê o David? Ele morreu. Cadê você, David? Mano, pra onde ele foi, galera? Eu acho que ele morreu. Eu não acredito, mano. Ali ele, ali ele. Vamos, 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 vamos. Vem, vem, vem. GG, mano. GG demais, galera. Mandamos muito bem. Bom, eu vou continuar aqui, beleza? Porque, teoricamente, era pra gente tentar achar o A60. A gente não conseguiu encontrar nesse vídeo, mas vocês viram que as bets estão funcionando muito bem, beleza? Eu vou tentar fazer uma live com vocês, tentando pegar a Room 1000. Vai ser muito difícil, mas a gente vai tentar e vai conseguir, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se vocês assistiram até aqui, já deixaram o seu like. Aqui do lado vai ser mais dois de Roblox Elastic, que eles estão bem legais, beleza? É isso, galera. Muito obrigado. Um beijo e tchau. Falou! Tchau. Tchau.